Olá, o Nautic Companhia está no ar e no programa de hoje você vai continuar assistindo tudo o que aconteceu no Rio Boat Show 2010. A CIDADE NO BRASIL Um oferecimento da chefe Riates, o Nautic Companhia está no ar. Bem-vindo a bordo! A CIDADE NO BRASIL E agora você vai conferir uma entrevista exclusiva da Raquel Schaefer diretamente do Rio Boat Show 2010. Raquel, 13 anos de Rio Boat Show. Qual é a diferença que a Raquel vê hoje do que era participar de um Rio Boat Show e o que é hoje para a Schaefer Riates participar de um Rio Boat Show em termos de estrutura? Maria, olha, para te dizer a diferença é muito grande mesmo, porque no começo éramos poucas pessoas, até antes de ontem nós estávamos vendo umas fotos antigas do primeiro Boat Show que a gente participou. E éramos uma média de sete pessoas, as lanchas eram de portes menores, né? Nós só tínhamos as lanchinhas pequenas da 17 pés e a 23. E não tinha recepcionistas, como a gente estava falando. Tudo era muito simples, né? Eu me lembro do estande, a gente só botava um toldo, era uma escadinha até a gente mandou vazia no estaleiro para ter acesso às lanchas. Eu consegui, na primeira feira até, eram duas mesas de plástico que um bar do lado tinha me emprestado. A gente conseguiu essas mesinhas, duas mesinhas só de plástico. E é uma coisa, assim, muito primitiva, eu diria, né? E hoje já está, assim, né? Esse negócio imenso que a gente monta e a diferença é muito grande, muito grande. Mas vale a pena. O esforço dos anos compensou bastante e as feiras é que levou o estaleiro a ser conhecido no Brasil e no exterior. Isso aí que abriu as portas para nós. Daqui a 5, 10 anos, como é que a Raquel vê, como é que vai ser a participação da Chefe Riates no mercado náutico? Olha, vai ser cada vez maior, né? Porque eu nunca vi os barcos crescerem tanto. O Márcio é uma pessoa que tem muita luz, né? Cada vez pensa mais e projeta barcos enormes. E a gente quer estar nas feiras, não só no Brasil, mas no mundo todo, como a gente já começou a participar. Então, eu acho que daqui a 5 anos vai ser muito mais. Vocês já participaram, então, de alguma feira internacional? Já, nós já participamos até na feira de Barcelona, na França, na... Nossa, já teve várias que a gente já começou. E vários representantes para vender fora têm visitado a feira. Cada vez aparecem mais países para a gente vender. Raquel, o público do Rio e o público do São Paulo Boat Show, existe alguma diferença? Como é que a Chefe vê esse público de um estádio e de outro? Não, o público, na realidade, quase sempre é o mesmo, né? Porque o mundo náutico, no final, ele fica bem restrito. São pessoas que gostam e quando tem feira, eles visitam a gente. A feira do Rio, ela é muito especial porque ela tem o test drive. E como a nossa lancha é muito boa para navegação, a feira do Rio é espetacular para nós. E a feira de São Paulo é boa também porque lá tem muito empresário. E o empresário, ele trabalha bastante e gosta de curtir a vida no fim de semana. Então, são dois públicos, assim, que são similares. Só que a do Rio, eu acho a feira muito importante pelo test drive, que o cliente já sai convencido do que está levando. E ainda mais que o test drive aqui no Rio de Janeiro é feito na Baía de Guanabara, um belo cenário. Isso, a gente tem o privilégio de fazer a feira aqui, né? Então, o visual ajuda muito, o mar é espetacular, ainda mais com ressaca, que a lancha se destaca bastante. E a gente até, antigamente, né, nós não tínhamos marinheiros, era o Março mesmo que fazia os test drives. E era engraçado que a gente perguntava sempre, mas aí o cliente é o test drive punk, que a gente chamava que era aquele cheio de volta, o violento, ou tinha que ser mais light, porque o perfil do cliente é que manda. Então, a gente já dava uma dica de como é que tinha que ser, se tinha que ser light ou punk. E o test drive ia, que era uma maravilha. O pessoal voltava encantado mesmo. Raquel, e esse ano é um ano bem importante para a Chefe Eliates, até porque tem um lançamento das 600. O que está sendo preparado, o que o estaleiro está preparando para o lançamento desse barco? A expectativa, Maria, está muito grande, graças a Deus. Os próprios clientes são os que fazem o estaleiro crescer. Eles pedem modelos novos, modelos maiores, e a gente tem que embarcar nesse sonho com eles, né? Então, a 60 já está, estamos preparando para o São Paulo Boat Show, tomara que dê tudo certo. E aqui nós já estamos com todos os desenhos, toda a maquete que está sendo apresentada, as fotos que a gente está tirando do que já está sendo feito. E a motivação está muito grande. Então, a surpresa toda vai ser para o São Paulo Boat Show. Raquel, o que a gente observa também é que a Chefe não vende apenas barcos, e sim um estilo de vida. Como que tu definirias o estilo de vida Chefe? Olha, para mim é o melhor que tem, né? Eu acho que a gente desfrutar a natureza, navegar, sair com a família, com os amigos, tomar uma cervejinha, tomar uma caipirinha, praticar exercício, que é esquiar. Então, eu acho assim, primeiro de tudo, é um estilo de vida muito bom, que o brasileiro está descobrindo, graças a Deus. Porque a gente tem um litoral tão grande, né? Então, a gente tem que descobrir essa vida ao mar, que na realidade é um dos melhores que tem por ter uma vida tão saudável. Eu acho que vale a pena embarcar nessa. E principalmente em Florianópolis, né? Que nós moramos numa ilha e ela é tão pouco aproveitada, né, Raquel? É. Agora a gente está tentando ver marinas e tudo. Se abrisse essas portas para nós, dos empresários, todo mundo quer melhorar a qualidade de vida lá de Florianópolis, né? Para ir mais ao mar, não tanto à terra, ao mar. Que é uma ilha maravilhosa, com todos aqueles recursos, né? Então, a gente tem que valorizar isso. E Floripa tem tudo para ser o boom como está sendo ultimamente de todo o Brasil, né? E é outra coisa conhecer Florianópolis pelo mar e pela terra. Deixa eu te perguntar, o que que a Raquel, quando sai com o Márcio de Barco lá por Florianópolis, onde é que vocês costumam ir? O que que vocês costumam fazer? Ah, Maria, eu não vou dizer onde é que a gente vai, senão vai todo mundo. Olha, a gente vai a tudo. Tinguá, tem várias, a Baía dos Golfinhos, tem o Arvoredo. Nossa, tem muitos lugares mesmo, né? Só que assim, a gente até está aproveitando com a lancha maior, a gente está dando passos mais longos, né? E temos ido até o Rio de Janeiro, o Angra dos Reis. Então, o Brasil, ele é infinito nas opções que tem. E a gente não precisa ir para fora para se divertir. Aqui mesmo tem as melhores praias, o melhor mar que tem para a gente curtir. Raquel, muitíssimo obrigada e sucesso para vocês mais uma vez em mais uma feira. Tá bom, obrigada, querida. É um prazer estar aqui. E não saia daí, depois do intervalo tem muito mais Nautic Companhia. E não saia daí, depois do intervalo tem muito mais Nautic Companhia.